Bom, agora vamos deixar esse restante, dessa uma hora e meia, para a gente resolver exercícios sobre separações de misturas. Deixa eu entrar aqui. Tá, vamos lá. Então, correspondem as etapas 1 e 2, respectivamente, e os nomes dos materiais, os números 3 e 4. Vamos ver se nós entendemos. Ele dá uma mistura aqui de óleo e água com sal dissolvido, certo? Então, ele vai dar o processo 1. Tá aparecendo alguma coisa aí na tela, porque aqui para mim não tá aparecendo nada, não. Tá não? Tá não. Para mim tá. Atualiza, Elaine. Ah, tá. Tá, então vamos lá. Aqui é uma mistura de água, óleo e sal. Aí tem um processo 1 de separação, que vai obter o óleo de soja e vai ter água e sal. Aí vai ter o processo 2. Aí o processo 2 vai ter um processo de separação também. Aí é que nós temos água e sal. Então, vamos entender o que tá acontecendo aqui. Ele quer saber, a partir do esquema abaixo, quais são as etapas 1 e 2, ou seja, qual que é o processo número 1, qual que é o processo número 2. Lembra que o processo é o processo de separação. E aí ele quer saber o que que é, qual que é o nome dos materiais dos números 3 e 4. 3, água e sal e 4, água. Tá, vamos lá. Se eu tenho uma mistura, água e sal do seu ouvido e óleo. Qual que é o primeiro processo de separação desses dois. Lembra que o óleo é menos denso e a água é mais densa. Qual que é o processo número 1 de separação? Decantação. Decantação mesmo, correto. Ou seja, você separa o óleo que tá embaixo, mais ou menos densa, da água por decantação. Você abre a torneirinha lá, dá separação e vai tirar tudo o óleo e vai ficar só água e sal. Correto? O primeiro ponto é decantação. O segundo processo aqui, eu tenho água e sal. O que que eu faço pra separar água e sal? Destilação. Muito bem, eu faço uma destilação. Correto? Então, o segundo processo é destilação. Número 3, água e sal. O que que é uma mistura de água e sal? Uma solução. É uma solução que no caso é uma mistura? Homogênea. Homogênea. Isso daí. O 4 é a água. Quando eu faço uma destilação e obtenho a água separada do sal, como é que eu chamo a água? Destilado. Desmineralizada, desmineralizada. É, ela é uma água que vai ter, não vai ter minerais, mas nesse caso... A água destilada. É o mesmo. Quando eu tenho um processo de destilação, o que eu coleto, no final, é no destilado. Então, qual que é a resposta certa aí? Letra C. A C. A C. Isso mesmo. Letra C. Vou até colocar aqui, ó. Lista de exercícios, a resposta da número 1 é a C. Beleza. Essa tá de boa, né, gente? Você veio fazer tranquilinha, né? Tá tudo assim fácil, tá? Tá tudo facinho, facinho, facinho. A questão 2. Se trata do aumento do petróleo em várias frações de valor comercial, é baseado no fato de que as frações têm diferentes A, densidades, B, pontos de ebulição, C, afinidade com o hidrogênio, D, viscosidades ou E, solubilidade em água. Qual que é a resposta? Ponto de ebulição. Ponto de ebulição? Todo mundo concorda? Isso mesmo. É a letra B. Correto? Porque o petróleo, ele vai ter diferentes substâncias e cada uma tem pontos de ebulição diferentes. O petróleo, ele faz, é feita uma destilação do petróleo. Uma destilação fracionada em várias frações. Então, a resposta é a TAB mesmo. Tá tudo bem? Beleza. A3. O diagrama a seguir ilustra as etapas da separação de uma mistura. Eu tenho o material A, ele é filtrado, aí eu vou ter um sólido B, vai sofrendo processo de difusão a 70 graus. O filtrado C, vai ser deste lado, vai ter um sólido B e um líquido E. Mas, vamos ter que olhar esse diagrama e analisar o que cada um é. O que é o material A? Ou seja, o material A, ele é separado por filtração. Ou seja, então, ele vai ter um sólido, certo? Numa filtração, o que eu tenho sempre? Quando eu faço uma filtração, eu tenho dois resultados. Ou seja, eu tenho uma filtração. De um sólido entre um líquido. Um sólido e um filtrado. Então, o sólido, ele fundiu a 70 graus. E o filtrado C foi deste lado e gerou um sólido e gerou um líquido. Beleza. Pela análise do diagrama, analise as preposições. O filtrado C foi deste lado por... Esse lado foi deste lado. Qual que é a resposta certa aqui? Vamos pensar. O sólido B é uma substância pura. O filtrado C foi separado por destilação simples. O material A pode ser uma solução aquosa de coleta ou de sódio. O líquido E é uma mistura homogênea. E o sólido D é uma mistura. O que vocês acham que tem a resposta certa? Essa aqui ficou um pouco... Essa daí tem que pensar um pouco. É uma substância pura. Lembra que é substância pura? Essa aí eu creio que está errada. Eu vou mostrar aqui a nossa aula. A utilizagem da aula. O material A. Vamos ver qual que está errada. O material A pode ser uma solução aquosa de coleta ou de sódio? Não. Essa aí tem que não ter nem como. Porque se você separou, você separou o filtrado e o composto foi destilado. Então, foi um sólido insolúvel aqui. Então, a C não está certa. O líquido E é uma mistura homogênea? É bom lembrar que vai estar, olha, pela análise do diagrama, todas as afirmativas estão corretas, exceto, lembra que está, lembra que a sua é errada. Então, é A ou é A ou é a C? Quem que acha que é A, quem que acha que é a C? É a C. C. Vamos pegar o motivo por quê. Sabe por que A não é errado? O que ele fala aqui, olha, só que a fusão foi a 70 graus. Vamos pegar lá o nosso exemplo de temperatura de fusão. Esse diagrama aqui, olha, vou até aumentar aí. Uma substância pura, ele tem o ponto de fusão constante. Então, o sólido B, segundo o enunciado, tinha um ponto de fusão constante. Então, é uma substância pura. O filtrado C foi separado por destilação simples. Percebam que ele fundiu a 30 graus, entre 30 e 36 graus. E esse daqui ferveu entre 100 e 103 graus. Então, uma destilação simples já é eficiente para eu separar os dois componentes. Beleza. Aí, o líquido E é uma mistura homogênea. Por quê? Porque se ele ferveu junto entre 100 e 103 graus, o que ocorre? Vou pensar o seguinte. Ele não é uma substância pura. Por quê? Porque ele ferveu entre 100 e 103 graus. E não apenas uma temperatura específica. Porque, olhando o gráfico aqui, uma substância pura, ela faz o quê? Ela tem um ponto de ebulição constante. E não foi o caso desse componente aqui. Ele ferveu entre 100 e 53 graus. E o sólido dele é uma mistura também. Por quê? O ponto de fusão dele foi variável. Entre 30 e 36 graus. Então, a única resposta errada é o material A. Pode ser uma solução apósito de sódio. Não pode ser. Porque separou logo de cara por filtração. Alguma dúvida a respeito desse defício? Não. Lembrem sempre desse diagrama aqui, tá? Esse diagrama que tem nos slides é o importante. Se você não se identifica se é uma substância pura ou se é uma mistura. Então, A3 é a C. A4. O processo mais adequado para separar álcool de uma mistura com acetona é... Bom, esse daqui, vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês vão ter que pesquisar... O ponto de ebulição. O ponto de ebulição, exatamente. O ponto de ebulição desses dois compostos. O álcool que ele fala é o álcool comum. O álcool etílico. Combustivo que a gente compra em casa. E a acetona também. É a acetona comercial que vocês compram para tirar esmote de unha. Vocês vão ter que identificar se eles vão gerar uma mistura homogênea ou heterogênea. E aí, com isso, vocês conseguem identificar o que você faz com elas. Eu vou entrar aqui naquele site para vocês. Para pesquisar o ponto de fusão desses compostos. O álcool etílico é 56 graus. 56? Isso. 56. O etanol é 78, provavelmente. Se eu não me engano. 78. Tá, beleza. Então, é 56 e 78. Vamos ver as opções lá. Bom, baseado nos pontos de ebulição. Sabendo que a mistura de álcool e acetona é uma mistura homogênea. Mas por que você tem uma mistura homogênea? Porque são dois compostos orgânicos que têm uma afinidade que se misturam. Eles estão polares. Então, eles vão se misturar e tomar uma mistura homogênea. Baseado nisso que foi falado. Qual que é a melhor forma de separar o álcool da acetona? Entendi. Destilação impressionada. Destilação impressionada, professor. Todo mundo entende o porquê disso? Sim. Beleza. É um clima, então. É isso mesmo. Falando em pontos de fusão, em pontos de ebulição, é sempre destilação. Basicamente, a destilação é crucial no processo de separação de misturas homogêneas através do ponto de ebulição. Beleza. A 4 é uma destilação fracionada. A D. Isso é questão de vestibular, professor? A maioria, sim. A 4 é da Universidade Federal de Uberlândia. A 5 é da... Não conheço a faculdade aqui, de Goiás. Questão número 5. Os processos usados para separar as misturas gás oxigênio e gás nitrogênio. É duas misturas. Gás de oxigênio e gás nitrogênio. E a outra é água e sal de cozinha. São respectivamente... A, liquefação fracionada e destilação. B, evaporação e condensação. C, destilação e filtração. D, sedimentação e liquefação. Ou E, centrifugação e cristalização. Letra A. Exatamente. Água e sal de cozinha é destilação, certo? E gás oxigênio e gás de polêmica, você faz uma liquefação fracionada, ou seja, você transforma eles em uma substância líquida e faz a separação desses dois componentes, através da separação pelo ponto de ebulição também. Como é que é, professor? Você transforma ele em uma substância líquida e depois... E depois você separa as substâncias, porque, por exemplo, cada um vai ter um ponto de... um ponto de exclusão baixo, entendeu? Cada um vai ter um ponto diferente. Então, por exemplo, é o contato e destilação. Eu quero ver, eu vou pegar aqui, gás e nitrogênio. É difusão, professor? Ou é ebulição? O quê? É difusão. É difusão? Uhum. Porque eles já são gases, né? Sim. Eu coloquei errado na autoexplicação. O ponto de ebulição é 195,7. Na verdade, é ponto de ebulição. Desculpa, eu confundi mesmo. É porque ele é um gás, a temperatura atmosférica, certo? Certo. Para você transformar ele em líquido, você precisa dessa temperatura aqui, 195,7 negativo. O gás nitrogênio. E o gás oxigênio é o quê? O gás oxigênio vai ser 182. É basicamente o contrário da distilação. Você transforma um líquido em um gás. Aqui você transforma um gás em um líquido. Ele é o ponto de... Na verdade, eu falei ponto de fusão porque eu confundi, porque ele passou do estado do gasoso para o líquido. Mas é o ponto de liquefação. Porque quando ele passa do estado líquido para o gasoso, é ebulição. E do gasoso para o líquido, é liquefação. Ele se transforma em líquido. Então, o termo correto seria liquefação. Isso. Porque quando ele transforma do gás para o líquido, a gente chama de liquefação. E do líquido para o gasoso, ebulição. Mas é o mesmo valor, entendeu? A temperatura desse é igual. Tanto para transformar o líquido em gás, como o gás em líquido. Estou ficando sem voz já. Alguém não entendeu esse número 5? A gente vai dúvida. Isso é o momento. Estou ficando com a voz pouca já. Quem quer ler a 6? A destilação fracionada pode ser utilizada na separação dos A, elementos químicos, que compõem o clorofórmio, CHCl3, B, componentes da mistura água e óleo, C, componente de ar liquefeito, D, sais minerais resistentes na água potável, E, metais que formam o latão. E aí, qualquer resposta? Professor, na A, ali tem algum sinal ali, não tem o nome? Depois do 3, CHCl3. Ponto final, não é? Mas não está dando para ver. Ponto final. Ponto final só, né? Não, ponto final? Aham. Ah, achei que era positivo ou negativo. Não, não é, não. É só ponto final mesmo. E aí, qual que é a resposta certa? Eu acho que é a A. A C. Eu tenho que entrar C ou A. Alguém mais? Quem dá mais, quem dá mais? C ou A, C ou A só? Então, para falar bem a verdade, é a letra B. Poxa. Lembra que no primeiro exercício, a gente misturava sal na água, evaporava a água e você deixava o sal no balão e a água evaporava e você coletava no final, como deste lado, certo? Aqui, suponhamos que nós temos vários sais minerais. ou seja, então, a gente vai vai coletar não, eu acho que foi uma besteira. Então, está de novo. Componentes do A. Não, não. É a letra C mesmo. Fala, estava falando besteira. Por quê? A destilação fracionada, você não consegue separar esses sais minerais, porque você não consegue evaporar eles na destilação. Uma destilação fracionada, qual que é o princípio? É você obter vários compostos destilados. Na destilação simples, geralmente você obtém só um. Por exemplo, água e sal. Você separa a água do sal. Mas aqui, você não consegue obter vários sais minerais, porque a temperatura de ebulição deles é muito alta. Então, aqui, os componentes do ar liquefeito mesmo. Vamos supor que tenha o ar tem nitrogênio, oxigênio e um monte de outros componentes. O ar liquefeito, o que é? É o ar na fase líquida. Quando falam em alguma coisa liquefeita, é porque ele está na fase líquida. O gás de cozinha de vocês, o nome dele é GLP, é o gás liquefeito de petróleo. O que é isso? Ele é o gás de gás de petróleo, que ele está no estado líquido. Mas, quando você abre a válvula, ele vai da pressão mais alta para a pressão mais baixa e vira gás. Aqui, o que ocorre? Você tem vários componentes gasosos que você consegue separar pelo ponto de ebulição. Ou seja, você aquece, você separa de acordo com os pontos de ebulições. Então, ele está C mesmo. Quem falou a C está certo e eu estou errado. Muito bem. Aí, que moral, Andriele. Não é sempre, mas eu só falei porque eu fiz um curso do RN20 e caiu essa daí. Está pronto. Ah, é? Não, mas é mesmo, porque eu pensei em destilação, pensei em sais e água, pensei em destilação, mas aqui você não consegue fazer uma destilação tracionada. Você consegue obter só água cotável. Você não consegue obter os caras minerais. É, ele deu a explicação do gás de conzinha também. Eu acho que ele até trabalha no mesmo lugar que o senhor no frigor. O professor, o que confundiu nós? Fala, André. O que confundiu nós foi porque na outra você pegou dois componentes que eram gás, que eram gasoso, e tinha que transformar ele em água, esse aí, tipo assim, sais minerais existentes na água. No caso, eu não imaginei, eu achei que ia ser alguma coisa que ia ter que transformar em substância aquosa para fazer a destilação. eu não pensei direto, assim, que se estivesse na água já podia fazer. Agora eu também não sabia que era limpo. É, confunde mesmo, se você não ficar ligado, você confunde. Porque aqui, a questão 5, a líquen faça uma fracionada, ela é o mesmo princípio da destilação fracionada, só que é o inverso. Você pega um gás e você transforma esse gás em líquido. A separação é a mesma, ou seja, você faz a separação de acordo com o ponto de ebulição, só que ao invés de transformar um líquido em gasoso, eu transformo um gasoso em um líquido, que é a liquefação fracionada. Então, o ponto de ebulição é a transformação do líquido para o gasoso e o ponto de liquefação é a transformação do gás para o líquido. Numericamente, eles são iguais. O ponto de... Essa é a nomenclatura diferente, porque uma vai passar do líquido para o gasoso e a outra do gasoso para o líquido. É igual o ponto de fusão. A gente fala ponto de fusão quando passa do sólido para o líquido e ponto de solidificação quando passa do líquido para o sólido. E aqui é a mesma coisa. Vamos pegar uma área aqui com nitrogênio, oxigênio e metano. os três vão ter pontos de ebulição diferentes. Então, os três vão estar líquidos na mistura, só que o que for mais volátil, se tiver o ponto de ebulição mais baixo, vai sair o primeiro. Então, eu consigo fazer a distração tracionada nos componentes da letra C. Claro que é feito. Aqui é decantação e aqui você não consegue separar, porque aqui é um composto só, é um composto puro. E aqui não dá e aqui também não dá. Outros processos de separação. Entendido a questão 6? Sim. A química está presente na vida das pessoas e muitas vezes não se toma consciência disso. Por exemplo, a reportagem A Saúde Está na Feira. Substâncias recentes cobertas em frutas e verduras chamadas pelos cientistas de fitoquímicos previno envelhecimento e ajuda na cura de doenças. Publicada na revista Globo Ciência dá uma ideia de como as substâncias regulam o funcionamento do corpo humano com o auxílio dessas informações julgue os itens abaixo. Vai um pouquinho para baixo, por favor. Isso. Vou matar a pergunta. 1. As substâncias químicas não prejudiciais à saúde. 2. Frutas. Não. Calma, deixa eu ler de novo. As substâncias químicas são prejudiciais à saúde. 2. Frutas e verduras são constituídas de substâncias. 3. A água salgada utilizada para cozer alimentos ferver a uma temperatura constante por se tratar de substância composta. 4. O cozimento de verduras acarreta a separação de fitoquímicos por meio do processo conhecido como destilação. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu acho que é só esses quatro. Tá, é para julgar. Eu creio que é para julgar ser verdadeiro ou falso. Falou julgue. Professor, olha para sempre que deve ter mais alguma coisa. Não tem não. Não tem não. parecia que tinha mais. Fiquei procurando mais coisa aqui, mas não tem não. Um verdadeiro e falso, sei lá. É? Foi esquisito mesmo. Mas se é para julgar, vamos julgar então. O que vocês acham que é verdade aqui? A número 1 é verdadeira? Em partes. Em excesso, tudo faz mal. Eu acho que é verdadeira. Ah, tá, tá. É realmente normal. Mas do jeito que tá escrito aqui. Tá certo ou tá errado? Não é errado. É errado, porque substâncias químicas depende. A água é substância química e ela não é profissional. Apesar que se você tomar muita água você pode morrer também. Então, realmente, ele ainda falou tem razão. Mas do jeito que foi escrito é falso, certo? E a 2? Acho que é verdadeira. Verdadeira. Verdadeira, correto. E a 3? Também acho que é verdadeira. Alguém acha que é falso? Alguém acha que é falso? Constante não altera. a água salgada. utilizada para cozer alimentos ferra uma temperatura constante. Lembra do gráfico? A temperatura constante tem que ser uma substância pura. Então, a água salgada não ferra uma temperatura constante. ela varia. Ela pode não variar muito. Ela pode ser aproximadamente constante. Mas ela varia por não ser uma substância pura. Então, ela é só isso. E a 4? O cozimento de verduras acarreta a separação de fitoquímicos por meio do processo conhecido como destilação. Pode ser, eu acho. Sim, né? porque você passa se você se você está passando água por ali você consegue você vai deixe lá. Ou seja, você vai eliminar a água da substância. Então, você consegue digamos assim separar fitoquímicos por causa desse cozimento. Então, a resposta certa as verdadeiras é a 2 e a 4. Alguma dúvida nesse exercício? não é? Não é? A gente, é bastante que vocês não essa faça, né? Vocês estão craques aí. universidade questão 8. É bom lembrar que aqui embaixo eu tenho as respostas, tá? Embaixo vai ter as respostas. na sede você considera como falso. só entregou esse exercício aí pra gente? Não, né? Não, né? Como é que é? Esse exercício está disponível pra gente? Vai estar disponível depois da aula. Não disponibilizei ainda não. Ah, tá. Tudo bem. Beleza? A número 8. Com base no diagrama abaixo é correto afirmar. Tá. Vamos ver o diagrama. Tá. Quem vai ler o diagrama pra nós? A Andriela vai ler pra nós. Pode ser, Andriela? Vem pra nós. Se eu enxergar, professor. A Andriela enxerga melhor. Ah, vai enxergar sim. De óculos. Tô precisando, gente. Com base no diagrama abaixo é correto afirmar sistema trifásico processo mecânico de separação X sólido A sistema B mistura líquida heterogênea aquecimento CO2 CA CAO sistema B mistura líquida heterogênea processo de separação Y com base na diferença de densidade sistema C monofásico PF igual 16,3 sistema D monofásico processo de separação Z água CAO CAO não balai de gato aqui, né? Bastante coisa diminui de novo diminui de novo diminui de novo o sistema ele é o que? Trifásico então tem três componentes certo? Então vamos pensar o que ele está falando aqui o processo X é a filtração vamos ver eu tenho uma mistura líquida heterogênea não só do ar é possível que eu separe isso por filtração? ó sistema trifásico certo? aí eu separei um sólido e eu tenho uma mistura que é líquida e é heterogênea eu consigo separar? esse processo de filtração ou não? Depende não sei a teoria da granulometria entra aí não entra? Também então vamos vamos deixar esse processo X mais pra frente vamos ver como é que funciona o outro o sólido no ar a dois aqui vai ser uma soma tá? a resposta final tem que ser uma soma o sólido do ar é o carbonato de cálcio CaCO3 o que vocês acham? vocês acham que sim? lembra no semestre passado que eu falei sobre reação de decomposição pra vocês? sim é verdadeiro é isso é verdadeiro o carbonato de cálcio ele é aquecido ele forma dióxido de carbono e óxido de cálcio a gente viu isso no segundo trimestre do ano passado beleza a dois tá certa a quatro o processo Y é uma decantação? o que vocês acham? aqui é uma mistura líquida heterogênea certo? sim o processo líquido é com base na diferença de densidade vocês acham que é uma decantação ou não? eu acho eu acho que não alguém acha que não é? vamos pôr essa mistura tinha água óleo e carbonato de sódio que é o carbonato de cálcio desculpa a diferença sobre o cálcio daqui se for água óleo e carbonato de cálcio eu separei carbonato de cálcio separei água e óleo então água e óleo é decantação tá certo? beleza então a dois é certa a quatro é certa também o sistema C é uma mistura homogênea? sim eu acho que é o sistema C é monofásico monofásico C é monofásico então eu tenho só uma fase então é uma mistura homogênea certo? sim o sistema D também é monofásico ó tá falando aqui que o sistema D é monofásico o sistema D é uma substância pura D é uma substância pura? não porque resultou em dois compostos diferentes acho que não não é resultou na água e outra a dezesseis tá errado o trinta e dois o processo D é uma destilação simples isso daqui é uma destilação simples o que vocês acham? acho que separou a água e acabaram tudo de cálcio se separou se separou a água e um sólido é uma destilação simples isso mesmo porque o ponto de fusão de um sólido o ponto de ebulição ele é muito alto então você consegue separar a água e o sólido uma destilação simples então a trinta e dois está certa e a sessenta e quatro a água deste lado é uma mistura? não acho que não acho que está errada essa aqui é uma essa aqui eu acho que era questão de uma olhada por quê? porque para você conseguir água pura é muito difícil mas na teoria a água destilada é uma substância pura não a mistura em teoria porque a gente sabe que você não consegue obter tão facilmente água pura mas pelo conceito de separar as misturas ele colocaria como falsa a sessenta e quatro aí eu colocaria trinta e dois como verdadeira a dezesseis falsa a oito verdadeira a quatro também a dois também e a um também a uma verdadeira você separa a filtração de carbonato e a mistura de etrogênio que você tinha líquido então a um está certa a dois está certa a quatro também e a oito também aí a dezesseis está errada e a trinta e dois está errada também então vai dar quanto vai dar a soma trinta e dois mais oito dá quarenta mais quatro quarenta e dois mais dois quarenta e seis mais um quarenta e sete vamos até olhar nas respostas lá se é isso que ele fala ele coloca oito como errada o sistema C é uma mistura homogênea ah tá o sistema C ele considera como uma mistura não homogênea ele considera como uma substância pura pelo ponto de fusão ser 16,3 ser constante é mesmo então a oito está errada por ele considerar uma substância pura e não uma mistura homogênea então muito cuidado ele falou alguma coisa muito cuidado com essas questões que colocam um ponto de fusão porque ele tem que ser entendo que é uma mistura que é uma substância pura então a gente caiu na pegadinha digamos assim no ponto de fusão o sistema é monofásico mas não quer dizer que a mistura é homogênea e sim que a substância é pura então a resposta é 32 mais 4 mais 2 mais 1 vai dar 39 alguma dúvida alguma dúvida no exercício alguma dúvida no exercício vamos ver vamos ver vamos ver o nome aqui seria um sombra sintético alguém quer ler a 9 para mim quem lê a 9 o freons são gases sintéticos isso é inexistentes na natureza antes de um inventá-los são substâncias compostas de carbono cloro e flúor cloro flúor carbonetos de amplo emprego industrial os freons são quimicamente inertes pois não são inflamáveis não oxidam materiais não são explosivos e nem tóxicos quanto a composição química aos processos de obtenção e as propriedades dos freons julgue os itens a seguir 1 os freons são misturas de 3 substâncias simples 2 os freons podem ser removidos da atmosfera por meio da decantação 3 por serem gases sintéticos conclui-se que os freons foram obtidos por processos físicos 4 sob baixa pressão e alta temperatura os freons podem ser armazenados no estado líquido beleza vamos jogar vamos jogar as quatro afirmativas vamos ler o enunciado lá são substâncias compostas de carbono cloro e flúor alternativa 1 os freons são misturas de 3 substâncias simples está certo ou está errado sim porque ele fala carbono uma substância simples e flúor em outra substância simples então esse item está verde e a 2 os freons podem ser removidos por decantação lembra que eles tem gases não acho que não é não haver gás por decantação não dá 3 por serem gases sintéticos conclui-se que os freons são transmitidos processos físicos se eles são gases sintéticos vocês acham que está certa ou errada 3 está certo vamos ver então os freons gás sintéticos o que é uma substância sintética é uma substância que é produzida pelo homem que é produzida por algum meio por exemplo de produção meio químico eles foram feitos utilizando substâncias químicas ou seja reagindo substâncias então eles não são substâncias naturais da natureza como gás oxigênio gás nitrogênio então eles são gases emitidos a partir de processos químicos gases sintéticos eles só existem por exemplo por alguma substância como aerosóis e outras substâncias fluidos de refrigeração foram substâncias que foram criadas ou seja desenvolvidas pelo ser humano através de processos químicos exatamente e a 4 o que vocês acham sob baixa pressão e alta temperatura os feios podem ser armazenados no estado líquido sim está certo está errado vamos pegar o exemplo do gás de cozinha a gente chama de gás de cozinha mas ele está líquido por que ele está líquido porque ele passou por um processo que aconteceu o seguinte ele foi colocado em uma zona com uma pressão muito baixa e a temperatura consequentemente alta então uma pressão baixa e uma temperatura alta consegue fazer com que as substâncias mesmo gasosas fiquem no estado líquido por isso o gás de cozinha quando você abre a válvula e liga a boca ele vira um gás ou seja ele sai de uma zona de pressão mais baixa com uma pressão mais alta então qualquer gás você pode armazenar no estado líquido tem alguns que vão ser mais difíceis por exemplo lembra do oxigênio a temperatura de emulição é 132,9 negativo ou seja para eu ter um gás oxigênio líquido eu tenho que elevar ele para a temperatura de menos 32,9 graus então é muito difícil você comprimir um gás porque você precisa de uma alta uma baixa temperatura e uma alta pressão então você consegue armazenar ele em um estado líquido número 10 alguém quer ler número 10 ficou uma dúvida da questão 9 primeiramente não é o número 10 então quem lê para nós o quadro também pode ler o quadro né sistema água cor incolor solubilidade não tem estado físico líquido cloreto de sódio branco 36 é o grau de solubilidade e sólido a 20 graus celsius o benzeno ele é incolor 0,07 é o ponto de solubilidade e o estado físico a 20 graus celsius é líquido o naftaleno ele é branco solubilidade de 0,003 em 20 graus celsius ele é sólido o ácido sulfúrico ele é incolor solubilidade infinita estado físico a 20 graus celsius líquido mercúrio é prateado insolúvel e líquido considerando os dados da tabela e os conhecimentos sobre o assunto pode-se concluir que a todos os sistemas são formados por misturas b a decantação é eficiente para separar água de cloreto de sódio c benzeno e água formam misturas heterogêneas professor vai um pouquinho para baixo por favor d o cloreto de sódio flutua no benzeno e o naftalênio é uma substância menos solúvel tá vamos ver então letra A todos os sistemas são formados por misturas lembrando que aqui aqui o sistema de água de sódio benzeno naftalênio no ácido sulfúrico em mercúrio e aqui é a solubilidade em água então esse sistema aqui é um sistema de água pura então esse sistema não é uma mistura os outros são é uma mistura de água de cloreto de sódio água e benzeno água e naftaleno água e ácido sulfúrico e água e mercúrio então a letra A tá errada e a B a decantação é eficiente para separar água e cloreto de sódio não ou sim não beleza então a C benzeno benzeno e água são uma mistura heterogênea o que vocês acham benzeno é um componente do petróleo né é exatamente é um componente do petróleo mas vocês tem que avaliar por essa tabelinha aqui que ele tá dando o que vocês acham a questão é o seguinte porque ele é incolor né também benzeno e água formam uma mistura heterogênea ok só que percebam que se eu colocar 0,07 gramas de benzeno em 100 gramas de água essa solução não vai ser heterogênea ela vai ser homogênea porque a solubilidade dele é 0,7 gramas para 100 gramas então o que eu tenho eu tenho o seguinte eu tenho uma substância que é pouco solúvel porém ela é solúvel até certo ponto tá o cloreto de sódio flutua flutua no benzeno flutua no benzeno no cloreto de sódio tá variando densidade aqui nesse momento bom na tabela não fala nada sobre densidade certo fala sobre cor solubilidade estado física mas mesmo assim o cloreto de sódio ele é mais denso que a própria água e o benzeno ele é menos denso que a água então ele não flutuaria ele iria pro fundo no benzeno e aí o naftaleno é a substância menos solúvel então essa situação aqui você pode ficar em duas vertentes a C eu tenho benzeno e água uma mistura heterogênea de repente até 0,07 gramas de benzeno por 100 gramas de água a mistura é homogênea então eu colocaria como não eu colocaria como errada e aí fala o seguinte que o naftaleno é a substância menos solúvel por quê? bom aqui o mercúrio ele é insolúvel não é? é então eu diria eu colocaria pode ser eu colocaria errado porque eu diria que a resposta seria a E porque o naftaleno ele é a substância menos solúvel e na verdade o mercúrio ele é insolúvel então essa questão fica essa ambiguidade nessas duas questões entre a C ou a E então ele seria então seria um componente solúvel porém de baixa solubilidade é o benzeno e a água são solúveis até 0,07 gramas ou seja só que a solubilidade é bem baixa e o naftaleno ele é solúvel também só que ele é bem pouco solúvel entre todos esses que são solúveis ele é o menos solúvel já que o mercúrio ele não é solúvel em nenhuma quantidade entendeu? essa que é a diferença o naftaleno até é solúvel mas bem pouco e o mercúrio não é nada solúvel então a resposta da alternativa 10 vamos ver o que ele coloca lá a 10 ele coloca a C ele coloca a C como uma mistura heterogênea mas sei lá ao meu ver essa questão ela é ambígua ela daria para para a pessoa se fosse uma questão de vestibular e irá tranquilo errar tranquilo exatamente porque só uma mistura heterogênea depende até essa quantidade aqui não forma entendeu? até 0,7 gramas então vamos ver essa questão aí deixa eu ver uma questão vamos continuar aqui na 11 alguém lê para nós? uma mistura sólida é constituída de cloreto de prata cloreto de sódio e cloreto de chumbo 2 a solubilidade desses sais em água está resumida na tabela abaixo sal o cloreto de prata ele é insolúvel em água fria em água quente o cloreto de sódio ele é solúvel na água fria e na água quente e o cloreto de chumbo 2 ele é insolúvel em água fria mas em água quente ele é solúvel baseando-se nesses dados de solubilidade esquematize uma separação a separação desses três sais que constituem a mistura o que a gente poderia fazer aí vamos pensar o seguinte vamos pensar primeiro eu vou misturar cloreto de sódio cloreto de prata cloreto de chumbo em água fria certo? beleza e aí o que eu faço? em água fria o cloreto de prata e o cloreto de chumbo são insolúveis e aí eu vou ter o cloreto de sódio solúvel eu não consigo separar o que eu faço então? eu acho que dá pra fazer coloca na água fria e tira os insolúveis não, vamos pensar vamos pensar de uma outra maneira mas eu tenho dois então eu não consigo separar eles logo de cara eu quero separar um por vez eu posso ver o seguinte vou botar uns três lá aqueço a mistura o que acontece? o cloreto de sódio fica solúvel o cloreto de chumbo fica solúvel e eu vou ter o cloreto de prata insolúvel aqui essa é a mistura eu vou ter só o cloreto de prata insolúvel faço uma filtração certo? beleza aí separei o cloreto de prata com a através da filtração aí esfria aí esfria e temos o cloreto de chumbo aí nós separamos o cloreto de chumbo por filtração também você esfriou ele ele vai ficar insolúvel aí você faz uma filtração e separa o componente e no final você pega o cloreto de sódio e água e faz uma destilação simples alguém não entendeu esse contexto por que ele fez isso? professor entendi não 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 por parte eu tenho três componentes certo? cloreto de sódio cloreto de prata cloreto de prata é o primeiro aqui o de sódio é o segundo e o de chumbo é o terceiro o que que ocorre? em água fria se eu misturar os três com água fria eu vou ter o cloreto de sódio solúvel e os outros dois insolúveis o que que eu quero fazer? eu quero fazer que fique apenas um insolúvel pra eu separar por filtração olha o que eu faço agora eu pego essa mistura aqui aqui essa água aí com água quente eu vou ter uma mistura de água cloreto de sódio cloreto de chumbo solúvel mistura homogênea e eu vou ter o cloreto de prata insolúvel ele vai estar sólido na minha água então após aquecer eu faço uma filtração do meu componente aí filtrando os solúveis não passam os solúveis não ficam na minha amostra e o que for insolúvel vai ficar retido no filtro beleza separei o cloreto de prata entendeu até aí? sim sim agora agora separei o cloreto de prata esse primeiro aqui já não é problema pra minha vida já agora falta o cloreto de sódio e o cloreto de chumbo eu tô com a água quente certo? tá os dois solúveis mas perceba o seguinte se eu esfriar a minha água o cloreto de sódio fica solúvel mas o cloreto de chumbo fica insolúvel então agora eu quero esfriar a água e aí vai estar o cloreto de sódio solúvel e o cloreto de chumbo vai ficar sólido então eu faço uma transcrição agora de novo depois que a água se criou eu faço uma outra transcrição e aí eu separo o cloreto de chumbo entendeu essa parte? é você não entendeu a parte que eu não tá entendeu bem? entendeu mais ou menos? mais ou menos é porque sim ó eu tenho três componentes cloreto de sódio cloreto de prata e cloreto de chumbo na água fria cloreto de prata e cloreto de chumbo vão estar sólidos vão estar insolúveis mas eu preciso separar eu preciso que apenas um fique insolúvel aqui essa água e cloreto de chumbo fica insolúvel então na água quente tudo que estiver insolúvel vai ser o AGCL aí a temperatura quente eu faço o que? eu faço uma filtração e separo o AGCL depois eu vou ter uma mistura com água quente sal de cozinha MACL e cloreto de chumbo vão estar tudo solúvel aí o que eu faço? a minha água vai estar quente e vai estar tudo solúvel mas perceba nessa tabela que a água fria ela vai ser solúvel com o sal de cozinha e vai ser insolúvel com o cloreto de chumbo então eu espero a minha água esfriar voltar para a temperatura que estava no começo do processo e aí eu vou conseguir ter o cloreto de chumbo insolúvel ou seja sólido na minha substância daí eu pego e faço uma nova filtração filtrando eu vou separar o cloreto de chumbo que está insolúvel da minha solução com água e cloreto de sódio entendeu? agora essa parte é duas filtração uma quente outra frio aí agora eu tenho só água agora eu tenho só água e sal então o que eu faço? eu pego eu faço uma destilação ou seja eu aqueço a água e evaporo a água e fica só o sal aí eu preparei os três componentes da minha amostra beleza? questão número 12 nossa a gente vai resolver toda a matéria hoje não tem graça não você tem que fazer alguma coisa pode continuar não vou fazer mais uma só depois depois vocês terminam em casa vamos fazer logo tudo já tem já de orgânico para fazer beleza a questão ainda dá tempo ainda tem 20 minutos questão 12 até legal a aula hoje tá vocês estão lendo aqui para mim quem que vai ler a 12 agora? não pode ser a Leandra não que a Leandra já leu vou escolher alguém aqui eu vou professor porque eu sou bonzinho aí sim André qual que é professor? é a 14? a 12 a 12? o diagrama abaixo representa a preparação de 250 ml de café pelo processo tradicional aí tem o diagrama tem um som ligado que eu estou pegando atrás então qual a palavra? fala aí tá aí o primeiro o processo o café é adicionado em 300 ml de água quente aí é feita a operação INSS que eu não sei o que é que dá sistema de adicionar açúcar eu não entendi isso aí não professor só entendi que o café é adicionado na água quente fervente aqui a operação 1 a gente vai ter que dizer qual que é entendeu? operação 1 seria mexer o café na vida eu sou André aí aí não professor não eu estou passando vergonha professor expliquei tchau tchau vamos lá ó o café faz como? tá tem gente que faz diferente imagina mas a maioria das pessoas fazem assim pega o café o pó adiciona água beleza aqui ele fala uma proporção 250 ml de café e adiciona 300 ml de água a operação 1 vai gerar o que? um sistema A S gente S é sólido tá quando tem um S entre parênteses assim é que é um sistema sólido e o sistema B líquido esse é um L entre parênteses e é líquido aí aqui adiciona 10 gramas de açúcar e vai ter o sistema C 250 ml de café isso daqui é um processo de fabricação de café convencional vamos avaliar então o que é cada coisa o café é uma substância pura? o que vocês acham? é pura ou não pura? acho que é não pura é o conservante não pura tem muita coisa no café tem muitas substâncias orgânicas em café é uma substância não pura não mistura beleza durante a adição de água quente ao café em pó ocorre uma extração? o que vocês acham? sim é isso aí é o que eu falei lá do processo da árvore que você adicionava um solvente para extrair o componente extrair o café o café é a mesma coisa você vai extrair você vai extrair o sabor e o odor ao café entendeu? a água aqui faz a infusão do café separando substâncias que dão um sabor e o arame está certo então a número 2 está certa e a 4? é uma filtração é uma filtração é sim isso mesmo é uma filtração e a outra e a outra está certa ou errada? é um processo químico? acho que não é físico é um processo físico isso mesmo a filtração é um processo de separação física ou seja você separa um componente sem alterar as propriedades dele por exemplo você vai extrair algumas substâncias você não vai mudar a composição delas então é um processo físico e a 16 sistema C que é o café líquido é uma solução? sim sim exatamente é uma solução então a 2 a 4 e a 16 estão certa então é 22 assim nesse processo tá 19 peraí 16 4 22 isso a 12 é 22 beleza vou fazer mais uma então já que tem tempo aqui ainda a 13 a obtenção do álcool etílico hidratado a partir da cana de açúcar pode ser representada pelo esquema abaixo cana de açúcar boagem e separação do bagaço e arapa aquecimento para concentrar o açúcar formando o palácio fermentação transformação do açúcar em álcool e formando o mostro separação dos componentes mais voláteis em outro e álcool hidratado o que a gente quer saber ele quer saber no processo 1 e no processo 4 quais são os processos de separação noagem e separação do bagaço filtração decantação né oi decantação né professor moagem moagem e separação do bagaço seria decantação aí você forma o líquido aí você vai filtrar você vai filtrar por quê? você vai moer vai ter o bagaço e vai ter o líquido certo? aí você separa o líquido e a filtração e a 4 é uma destilação tem um osco você vai separar os componentes então aqui vai separar o álcool e esse vinho é uma destilação o processo de produção de álcool ele é o processo final é uma destilação ou seja pode ser uma produção de vodka de cachaça de uísc ele vai ter uma destilação no final para concentrar a quantidade de álcool obtido então o processo 1 é uma filtração por quê? moei moei a cana foi moída então teve o líquido e o bagaço aí tem que separar a filtração na 4 para separar o álcool eu ativo a mistura e obtenho o álcool destilado então a resposta certa é destilação alguma dúvida? aqui parece que a questão aqui é da da curso vestibulado então a gente já respondeu até a questão número 13 vamos encerrar por aqui hoje aí eu vou mandar para vocês os exercícios eles já têm resposta tá? todos eles têm resposta tá tranquilo vocês conseguem fazer as respostas pessoal além dessa que você está ficando para a gente responder o senhor vai passar mais? Oi? além dessa que você está ficando sem responder o senhor vai passar mais? por enquanto não é muita coisa lá mas então tá deixem a presença de vocês aqui no chat no final aqui vamos encerrar a aula e depois nas outras aulas você deve ter uma escolha de alguns exercícios que eles precisarem tá? Oi? Professor tá bom professor aquele dia o senhor tinha falado do trabalho se a gente não achasse a granulometria do papel do papel filtro era para falar com o senhor e eu não achei você não encontrou? não só darei vou procurar uma referência vou procurar uma referência para ler o mando para vocês tá? tá bom beleza mais alguma dúvida? querem mais exercícios? já está mais exercícios então vocês estão achando um pouquinho boa noite tá ótimo boa noite boa noite bom descanso para vocês boa semana para vocês bem para você também professor tchau tchau boa noite bom descanso tchau 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 tchau